O salmista disse, ele quebra o arco e corta a lança. José até quis arrear as armas. José até ia arrear o arco. Mas a mão de Deus não deixou. Mas tá doendo, Senhor, mas eu vou segurar na sua mão. Mas eu fui desprezado, mas eu vou segurar na sua mão. Mas eu fui decepcionado, mas eu vou segurar na tua mão. Mas eu fui injustiçado, mas eu vou segurar na tua mão. Mas eu fui esquecido, mas eu vou segurar na tua mão. Senhor, eu vou arrear as armas e Deus dizendo, não, tá ferido. Mas eu não vou permitir que tu arreia as armas, porque eu tenho a grande obra contigo. Mas eu fui desprezado, mas eu vou segurar na tua mão. Mas eu vou segurar na tua mão.